Que baixaria! E que candidato descontrolado, louco, emocionalmente perturbado que é este apresentador da Atena. Deixa eu contextualizar, né? Então José Luiz da Atena do PSDB agrediu o Pablo Marçal com uma cadeirada durante um debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo neste domingo. O encontro organizado pela TV Cultura foi inclusive temporariamente interrompido após o incidente. Marçal foi levado para o Hospital Ciro-Libanês. Segundo a equipe dele, inclusive, sofreu uma fratura na costela. Já a gente fala sobre esse assunto aqui. O hospital não tinha ainda, inclusive, divulgado o boletim médico. A agressão aconteceu depois que Pablo Marçal fez a pergunta ali para o da Atena, como nós mostramos aqui, né? E aí ficou aquela provocação. Da Atena disse que Marçal estava fazendo acusações e calúnias contra ele. O apresentador chamou o Marçal de bandidinho. Na réplica, Marçal disse que da Atena não sabia o que estava fazendo no debate. E aí o chamou de arregão. Ele disse que da Atena queria agredi-lo no debate já da TV Gazeta, no dia 8 de setembro. E na sequência ali, da Atena agrediu o Pablo Marçal com uma cadeira. O programa foi interrompido. Inclusive, da Atena foi expulso logo após. Os dois saíram. Vocês acompanharam? Você estava acompanhando o debate, Túlio Lemos? Você chegou a ver, ouviu mais os recortes? E logo após aí, essa sequência lamentável, né? Baixíssimo nível, a gente pode classificar assim. Principalmente falando de São Paulo, né? Onde tiver Pablo Marçal, não existe nível, né? Esse camarada é o lixo da política atual brasileira. É um negócio impressionante. Um estelionatário profissional, um picareta com carteira assinada, que faz isso aí. Ele provoca, né? Discordo totalmente de da Atena ter revidado dessa maneira. E hoje ele disse, inclusive ontem, hoje dizendo que teve uma reação humana. Discorda da própria reação. Achava que não foi a correta. Mas teve uma reação humana. É preciso ter equilíbrio emocional. Ele sempre tem esse desequilíbrio. É preciso ter equilíbrio emocional, né? Na verdade, eu não mudo meu discurso para absolutamente nada. O que eu digo é exatamente isso. Ele não teve equilíbrio emocional. Diante de uma situação que o Marçal vem provocando vários outros seus adversários, com esse estilo dele. É o estilo do picareta, que ele mantém uma tranquilidade impressionante e vai despejando ali fake news, agressões, né? Provocações para fazer com que as pessoas saiam do prumo. Fazer com que as pessoas tenham reações como essa que da Atena teve. É correto o que da Atena fez? Absolutamente. Não é correto. E é exatamente nesse momento que você precisa mostrar que é maior do que as suas reações e ele não foi capaz disso. Mas a gente precisa contextualizar toda a situação. Inclusive, o da Atena pontua duas situações. Uma, que ele fez uma acusação de que da Atena tinha sido acusado de assédio sexual e o próprio da Atena disse que a sogra dele morreu em função disso e tudo foi mentira. Assim como ele mentiu sobre bolos de ser cheirador de cocaína, mentiu da maior cara de pau e até hoje nunca pediu desculpas sobre isso. Então, é uma situação que ele provoca os adversários e permanece lá como se nada estivesse dizendo de gravidade até que os adversários mudam, saem de si, perdem o controle e, perdendo o controle, terminam perdendo a razão. Perdendo a razão, acontece esse tipo de situação lamentável no debate da maior cidade da América Latina. Olha, e os institutos da Tafuli Quest fazem ao longo desta semana novas pesquisas sobre a disputa eleitoral, justamente para medir aí o impacto da cadeirada do da Atena no Marçal. Eles vão verificar aí se houve alguma mudança do eleitorado, porque nas últimas pesquisas, inclusive, Ricardo Nunes, ele tinha crescido. E Marçal tinha caído. Pois é, e Marçal tinha caído. Ricardo Nunes tinha passado de 19 para 24, já tinha assumido ali a liderança. Pablo Marçal estava ali na faixa dos 23, também tinha caído para 19. E aí, Ricardo Nunes já estava dando sinais de que realmente o atual prefeito, que todo mundo sabe que em termos de preparo para a administração, Paulo, é o que tem, tecnicamente, as melhores condições. Então, realmente vinha crescendo. Só que nessa disputinha ali de Egos, de da Atena e do Marçal, Marçal provoca, mas o da Atena também, o da Atena também provocou. Também chamou o Marçal de ladrãozinho, de bandidinho. E aí, nessa disputa, nessa troca de farpas, de acusações, o Marçal, que é mais equilibrado emocionalmente, ele provoca mais. E chegou a dizer, você não tem coragem sequer de completar o que você começa, porque na última vez você partiu para cima de mim, para me bater no meio de uma sabatina, de um debate, e não chegou a completar. E aí, o da Atena, que é um desequilibrado. O da Atena é um desequilibrado, já deu mostras de desequilíbrio em diversas outras situações, não apenas com o Marçal. E aí, partiu para uma agressão física. Isso daí pode trazer Marçal de volta à liderança na disputa em São Paulo. Porque o eleitor vai... é aquela coisa, né? É a facada do Bolsonaro, é a cadeirada do Marçal. Isso tudo pode influenciar o eleitor a votar em Marçal.